Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Ele exercita a magia dos músculos, no lado posterior da perna, super simples, eu faço 5, 7 e 10, na verdade só precisa de 8 né, é o único mágico na fisiologia, menos que 8 não cresce, muito mais que 8 fica fininho, depois do outro lado. Muito mais eficiente, porque é peso pesado nos joelhos, as células de cartilagem não debilhem, quando mais desgasta, acabou. Segurindo aos 18, cadeira de rosa 55 não vale a pena, quase 60. Então, melhor exercício com menos impacto, com menos impacto. Vamos, né? Cheque! Um para a merceite. Eu estou no outro, vai aqui. A gente não caiu agora, porque eu não bati a cara. Então, você vê? Então, a musculatura aqui atrás é o glúteo dos máximos, médio e mínimo. Então, a eleversão, as artérias são artérias do glúteo superior e inferior. Estranho, mas tão importante, tem pouca circulação. Então, isso também vai melhorar a circulação de toda a perna. O glúteo. Tudo bom? Vou pôr o lado. Você vai aí. Você está pronto. Por favor, nãoktor, se Himan�. Slástico. Ass Anda, eu vou ****. Em paz. Eleversei. Eleversei. Elev andando Thai para teikkar. E eleversei. Eleversei. Cidade party com toda a perna. Obrigado.